Estão transcorrendo algumas sessões eleitorais aqui da capital, verificando como é que está transcorrendo o andamento dos trabalhos. Até agora está tudo muito tranquilo, mas se algum eleitor, qualquer pessoa tiver alguma irregularidade, alguma coisa a informar, pode procurar o Ministério Público Eleitoral, aqui em Palmas ou no interior, em qualquer cidade, como também o próprio TRE, ou pessoalmente, ou por telefone, ou mesmo nas mídias sociais também. Estamos à disposição.